Essa canção aqui foi juntamente com o Rápido Diretamente de São Paulo Diretamente da fila do ar De onde eu venho? De onde eu venho, todo o povo sabe como é Aonde eu moro, todo o povo me conhece Se é que é preciso caminhar com muita fé Pois é só dar a palma da mão, a palma da mão É lá já, irmão do ar Todo o mundo me conhece Se é que é preciso caminhar com muita fé Pois é só dar a felicidade que merece Que beleza, mulher Parabéns aqui Quem sabe quem vai cantar? Quem sabe quem vai cantar? Vem, vem Quem vem de lá Canta aí, canta aí Do que eu já passei Quem é de lá Mas a gente faz um forte assim A gente faz um forte assim Tem que ter o quê? Se bicho pega a mão, só te correr Não prepara o palo que vier Fala o que pensou a quem lhe Eu sou guerreiro, sou guerreiro Que embora! Fala, Fumá! Samara, 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 Samara O que vai embora do camaré Se bicho pega a mão, só te correr Não prepara o palo que vier Fala o que pensou a quem lhe O que vai embora do palo que vier Sou guerreiro, guerreiro, tem fé Samara, tu tem um alambucolê Quem vem de lá? Felicinho! Sabe o ponto do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá? É o feijão! Nas espaços não formem as leis As leis de lá Bora! Dignidade De realidade Pois achei o pai Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Pois achei o pai Me ensinou Dá bala com bar Sabe como é Dá bala com bar Se a barriga eu quero Eu me definir Só te riram Quando quem é ностью Você achou É o feijão! É o feijão mas Se a barriga eu quero Eu dei omelets Boa noite, meninos.